Senhoras e senhores e espectadores, muito boa tarde. Aqui fala o seu amigo Fernando Eliar. No próximo sábado, na parte da manhã, estarei no Copa Dor, fazendo uma cirurgia com algum risco. Pela minha idade, há sempre risco. Mas eu espero que tudo corra bem, talvez uns três dias no hospital e mais uns dez dias em média de recuperação. Então, rezem por mim. Nosso canal está de venta e poupa. E esse mês de fevereiro nós faremos mais um mês, com todo o seu carinho, com todo o seu prestígio, já a segunda cirurgia que eu faço em menos de oito meses. E conto com vocês pelas rezas, como vocês têm sempre feito. Então, repito, estarei lá e até a volta. Muito obrigado. Aqui se despede seu amigo Fernando Aguilha.